O município de Caxias recebeu até agora 52.317 doses de vacina. Mais de 43 mil já foram aplicadas. Até o começo da semana, 1.066 pessoas estavam com o vírus ativo. No ginásio, o governador João Castelo, a vacinação segue normalmente para idosos a partir dos 60 anos, grávidas, puérperas, pessoas com deficiência e com síndrome de Down a partir dos 18 anos. Em Caxias, mais de 43 mil doses de vacina já foram aplicadas. Agora, o grupo de pessoas com comorbidades, as que têm doenças crônicas, devem vir a partir dos 45 anos. Esta dona de casa veio receber a primeira dose. Ela estava preocupada, pois é hipertensa. Eu tomo um remédio de pressão, meu amor, só. A senhora é hipertensa? É, hipertensa que eu sou. Veio vacinar? Me vacinar e eu estou muito feliz que chegou o dia da minha vacina. Eu estou muito feliz mesmo, sabe? Estava preocupada. Estava preocupada demais, viu? Mas estou muito feliz hoje que eu estou sendo vacinada, eu e meu esposo. Estava preocupada demais. Obrigado.